Foram cinco dias de música, com o encerramento que surpreendeu o público. A orquestra trouxe os instrumentos clássicos e outro músico assumiu o acordeon. Foi uma mistura interessante e empolgante. A orquestra Versatilis sempre encanta seu público com uma programação eclética, incluindo desde obras representativas de cordas, até o jazz, música popular brasileira e internacional. A apresentação ganhou mais brilho com Toninho Ferraguti, que é músico, compositor e arranjador, que enriquece o repertório com o instrumento. Sempre assim nas cidades grandes, talvez nos centros urbanos, você tem a possibilidade maior de ter esse tipo de junção. Mas é um instrumento que vai muito bem com as cordas, vai muito bem com o instrumento de sopro, vai muito bem com a voz. É a música de câmera, é a música para ouvir sentado. Se quiser ouvir em pé, ouve também. É a música para ouvir, sentar e ouvir. Você pode gostar, não gostar, mas você ter a possibilidade de ouvir, não perder esse costume de sair de casa e ir para algum lugar para ouvir música. Pode, às vezes você não gosta do repertório, ou é um repertório muito pesado, muito difícil, que não foi o caso hoje, né? Mas é esse hábito de ir, sair de casa, levar os filhos, sentar e ouvir música, né? O Brasil Instrumental Andradas é um evento bem interessante, que chegou para ficar. O público teve a oportunidade de ter contato com um tipo de música diferenciada, conhecendo novos instrumentos e viajando para um mundo novo. Pelo palco do Bia, passam artistas renomados, que se apresentam em festivais famosos do Brasil e também em outros países. Também aconteceram os concertos didáticos, que possibilitou às crianças uma experiência diferente e, principalmente, uma oportunidade única. Todos conheceram a música instrumental de uma maneira informativa e divertida. Ao final de cada Brasil Instrumental Andradas, a avaliação é sempre positiva. Músicos, organizadores e o público se renovam e já se preparam para as próximas edições. Fico muito, muito contente de ter a possibilidade de mostrar a minha música, né? E não é sempre que a gente pode fazer isso, infelizmente, né? Quer dizer, eu tenho mostrado, pelo tempo já de profissão, não estou podendo reclamar, mas cada vez mais esses espaços valem ouro, né? E eu desejo uma vida muito longa para esse festival. Nós saímos daqui com o sentimento de dever cumprido e agraciados por tanta música boa que recebemos. Então, só tenho a agradecer, agradecer a Andradas, essa população maravilhosa, os músicos que aqui estão ficam encantados com a cidade e com o seu povo. Agradecer a Prefeitura Municipal pelo apoio, agradecer a Secretaria de Cultura, a Cassinha do Teatro, ao Clube Rio Branco pelo apoio. Enfim, nosso muito obrigado e o sucesso do BIA se deve a vocês, ao povo de Andradas. Muito obrigada. É uma satisfação muito grande para nós, do Clube Rio Branco, sediar esse evento de grande importância para o município. Porque nós tivemos a oportunidade de ter, assim, grandes concertos, concertos noturnos e os concertos didáticos também. Então, eu espero que no próximo ano, esse evento seja realizado aqui também, porque é muito importante para nós. Aplausos Aplausos